Entre um passe e outro, assim começa a preparação dos jogadores da Caldense para o Campeonato Mineiro 2016. Parece estar longe, mas janeiro está logo ali. E até o primeiro jogo, que será no dia 31 do próximo mês, os jogadores estão em fase de adaptação. O que a gente quer é que eles se adaptem rápido ao clube, à competição, que tem alguns que não jogou ainda o Campeonato Mineiro, para que a gente realmente consiga fazer esse time forte, não no papel, mas em si no campo. Muitos jogadores não tiveram dificuldades para treinar, pois alguns estavam atuando em outros times antes de serem contratados para a próxima temporada do Mineiro. Chegou os companheiros novos aí, para que a gente possa pegar o entrosamento mais rápido, para que a gente possa se conhecer mais fácil. E tem um jogador que conhece bem a veterana, mas não por ter jogado por ela, mas sim contra ela. É um time que eu conheço bastante, eu joguei quatro vezes contra eles no Campeonato Brasileiro desse ano. É uma equipe bem estruturada e espero fazer um bom trabalho aqui para poder conquistar títulos. Como ainda está no início da pré-temporada, este é o momento em que os treinos são dedicados ao entrosamento e também à preparação para os jogos amistosos, que serão realizados antes da competição. A gente tem seis datas, para que a gente faça seis jogos, bons jogos, para que a gente erre antes, né? Acho que o interesse, o que a gente quer é isso, que a gente faça os jogos, erre, para que a gente corrija, para que a gente inicie a competição num nível muito alto, né? De parte tática apurada, parte física dentro do que a gente espera, é isso que a gente quer. E quem deve ajudar a veterana nos treinos, nos jogos amistosos e principalmente na competição é o atacante Marcelo Regis, recém-contratado pelo clube. Por eu ser um cara, um atacante que joga mais na área, tive uma passagem muito boa agora pelo Berlândia, onde acabei fazendo 12 gols, então eu acredito que foi isso, né, que despertou o interesse já há um tempo da Caldense, né, que já faz alguns campeonatos já que a gente está nessas negociações, acabou dando agora para 2016 e esperamos, né, que é assim como eu fui feliz em outros lugares, né, onde eu pude ajudar com bastante gols, que a gente possa ajudar aqui a Caldense também.